Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar a folha de pagamentos referente ao mês de junho. Através dela, o segurado tem acesso a qual será o valor que vai receber, além da data em que será liberada a segunda parcela do 13º salário que está sendo antecipado pelo governo em 2023. O Instituto Nacional do Seguro Social inicia os depósitos dos valores a partir do dia 26, próxima segunda-feira, seguindo a ordem que consta no calendário oficial e levando em consideração a numeração final do início. No vídeo de hoje, eu trouxe o calendário completo de pagamentos para junho, vou falar quais serão os valores e além disso, eu vou ensinar o passo a passo completo de como consultar a folha de pagamentos da instituição financeira para ter a ciência do valor e da data em que o segurado receberá mensalmente. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações clicando no sininho aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Bom pessoal, primeiramente eu vou ensinar a vocês a como realizar a consulta da folha de pagamentos do INSS através do aplicativo sem precisar sair do conforto de sua casa. Com o início dos pagamentos se aproximando, a folha de pagamentos de alguns segurados já se encontra disponível para a consulta, portanto siga o passo a passo e confira se a sua também já virou. Em primeiro lugar, entre no aplicativo ou no site do meu INSS. Em seguida, entre em sua conta pelo gov.br, digite o seu CPF e a sua senha de login e clique em entrar. Ao entrar em sua conta, clique em extrato de pagamentos. E prontinho pessoal, lá já vai constar a data e o valor que você receberá no mês vigente. Agora que você já está ciente sobre os valores que receberá neste mês, vamos ao calendário oficial de pagamentos que está próximo de se iniciar. De acordo com o que foi determinado pelo governo federal, o pagamento do 13º salário para os segurados do INSS está sendo feito em duas parcelas. A primeira já foi depositada seguindo o calendário habitual de pagamentos do INSS para o mês de maio e a segunda será depositada agora em junho, juntamente com os valores na qual os segurados já estão acostumados a receber, entendido? O primeiro grupo a receber são os segurados que recebem benefícios no valor de um salário mínimo que agora foi fixado em R$ 1.320. Para quem recebe acima deste valor, os depósitos se iniciam na semana seguinte. De acordo com o calendário oficial publicado pelo Ministério da Previdência, os pagamentos do benefício mais o abono salarial para aqueles que recebem de acordo com o mínimo serão efetuados da seguinte forma. Segurados que possuem o cartão com a numeração de final 1, pagamento no dia 26, próxima segunda-feira. Cartão de final 2, pagamento no dia 27. Cartão de final 3, pagamento no dia 28. Cartão de final 4, pagamento no dia 29. Cartão de final 5, pagamento no dia 30. Cartão de final 6, pagamento no dia 1º de julho. Cartão de final 7, pagamento no dia 4. Cartão de final 8, pagamento no dia 5. Cartão de final 9, pagamento no dia 6. E para os segurados que possuem o cartão com a numeração de final zero, pagamento no dia 7 de julho, encerrando sim os depósitos para aqueles que recebem de acordo com o salário mínimo. Seguindo o que foi determinado pela instituição, para os segurados que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos serão efetuados nas seguintes datas. Cartões com finais 1 e 6, pagamento no dia 1 de julho, finais 2 e 7, pagamento no dia 4, finais 3 e 8, pagamento no dia 5, finais 4 e 9, pagamento no dia 6 e para encerrar os depósitos para aqueles que possuem os cartões com finais 5 e 0, pagamento no dia 7 de julho. Bom, assim como eu mostrei anteriormente, através da folha de pagamentos que pode ser consultada através do aplicativo Meu INSS, é possível consultar os valores na qual os segurados terão acesso neste mês. Então, se você ainda está com dúvidas em relação aos valores que poderá receber agora em junho, volte no início do vídeo e realize sua consulta. Caso a sua folha de pagamentos ainda não tenha virado e ao consultar ainda apareçam os valores e as datas referentes ao mês de maio, aguarde mais um pouco, pois em breve os aplicativos estarão 100% atualizados e os valores referentes a este mês vão aparecer para você, entendido? Bom pessoal, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês, no mais eu gostaria de agradecer a sua atenção, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Desejo a todos uma excelente quarta-feira, aguardo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau! Tchau!